E aí, galerinha, e aí galerinha, estamos gravando Fifari, vamos gravar Fifari, eu e Lucas, que estamos, ah, meu Deus do céu, sabe que o nosso time vai ganhar? Eu estou junto com o moço Lucas, que está ali esperando, vocês vão não convidar ele? Então, põe aí, nada é bom, ouro quarto, gente, que eu estou, joga poupando tempo, ô Lucas, ô Lucas, Pode falar para eu ir para a galerinha aí, ó, galerinha, depois a gente começa o Lucas, que está ali falando, Fala para a galerinha, Lucas, Lucas, você falou que você não ia agarrar comigo? Então, eu tenho que falar também, tá? Tá bom? Então, galera, o Lucas não quer falar? Então, bora ver. Você vai ver. Assiste-me, 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 vai, tá? Nossa, tem que tum tum, da estima. Já falto com você na parte do jogo, falto com você nos jogos. O que é isso? 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 O que é isso?